O Ricardo não voltou, então eu vou fazer mais algumas. Nossa, ele acabou de voltar, só que eu falei. Scooby, também tá sempre nas lives aí. Ele falou, boa noite Renatinho e Enigma, te conheci pelo IPC e queria saber a sua opinião sobre os fãs tóxicos. Nunca fui com a sua cara por causa deles, desculpa. Ô louco. Aí honesto. Não, esse bagulho acontece, tipo, tem muita gente, é tipo, tem muita gente que não vai com a minha cara pelo meu jeito de cantar, não sei o que acontece. E tem muita gente que não vai com a minha cara por causa do pessoal, porque, do pessoal tóxico, né? Da fanbase. É, da fanbase tóxica, da parte tóxica da fanbase, porque tem uma parte que é legal, tem uma parte que é só gente soa. Mas tem uma parte tóxica que é muito chato, é muito nojento. É tipo, eu não entendo, eu no real não consigo compreender a necessidade que as pessoas precisam ter de afirmar que na concepção delas, fulano é melhor que fulano. Não tem porquê. É tipo, é desnecessário, é estúpido, é primitivo, tá ligado? É, mano. É simplesmente, é primitivo. Cara, é foda, porque a gente tá tentando, como a galera ouve um pouco a gente, nesse sentido aí, a gente tá tentando passar pra galera que isso é muito chato, mano. Porque, tipo, uma coisa é você falar, pô, eu gosto mais de você do que de outro fulano. Ok? Outra coisa é, tipo, as pessoas têm uma mão, é chata. É ir no canal do fulano e falar que, não... Nossa, você lançou um rap do Eduardo Auric, né? Nossa, o Enigma lançou também, o do Enigma é melhor. É, tipo, tem uma necessidade de... O pior ainda, de diminuir os outros. Falar, não, porque o Enigma é muito melhor que fulano, porque fulano é ruim, porque fulano é igual. Não, ou pior, ou pior, tipo... Nossa, o rap do Enigma é melhor porque falou X ponto da história. Mano, todo rap tem um propósito diferente. Toda música tem um propósito diferente, de falar de coisas diferentes, de passar uma visão diferente do personagem. Não é porque eu passei a minha visão que a minha visão é melhor. Se você gostou mais da minha visão, é um ponto. Mas não dá pra afirmar. Tá ligado? Exato, mano. O gosto é gosto. Galera, ó, já fica aí de novo a dica, ó. Você é fã do maluco? Ele não gosta que você fale isso, mano. Exato. Mano, eu odeio... É possível elogiar sem xingar os outros. Exato. É possível elogiar sem diminuir os outros. Exato. Tem muita gente que é babaquinha e que eu falo essa parada, outras pessoas falam, aí ela fica... Ah, mas não sei o que, o Enigma é melhor mesmo. Mano, guarda a sua opinião pra você. Tá ligado? Sua opinião não agrega em nada. Você só tá sendo estúpido. Tá ligado? Você só tá sendo babaca. E você... Não faz sentido. Eu gosto dessa parada da comunidade de fazer top 5, de listar... Não, isso é legal. O tier list, eu achei um bagulho muito legal. Que teve no Twitter e no Discord, eu acho. Que é de fazer tier list de rap geek. Tá ligado? Eu acho da hora, mano. Tem muita tier list que eu não tô. Tipo, que nego não me botou no ranking alto. Que nego fala que não me escuta. Isso é extremamente normal. O lance é quando vem nego nessa tier list que eu não tô e, nossa, não botou em nenhuma. Meu Deus, não tem cultura. É um crime, tá ligado? É, mano. É muito chato esse negócio de ficar diminuindo os outros pra elogiar. Exato. E tem gente que fala, inclusive, ah, a fanbase de tal fulano é ruim. A fanbase de One Piece é tóxica. O de Naruto é tóxica. E, mano, sinceramente, não sei o que você acha, mas na minha visão, toda fanbase tem gente tóxica e gente legal. É, exato. Só muda o grau, tá ligado? Exato. Porque tem fanbase que é muito mais tóxica, tem fanbase que é muito mais legal. Tipo... Tem fanbase, sei lá, a fanbase de GTA, tá ligado? Eu não vejo muito um lado tóxico na fanbase de GTA. GTA San Andreas, essas coisas de mod. Não tem muito lado tóxico. São mais no livro, né? Mano, com certeza, tem um grupinho de gente que é extremamente babaca que tá nesse GTA o lance que a gente não vê. Mas tem, tipo, fã de pessoa que se amostra demais, tá ligado? Tipo, que é babaca e se amostra demais, tá ligado? Pode crer, mano. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho